O que é ser escoteiro? Por Cláprido. Escotismo é um estilo de vida, não apenas um hobby ou passar tempo para finais de semana. O comprometimento com o movimento é uma escolha de cada um, mas uma vez que você entra, é difícil abandonar. Escotismo ajuda os jovens a formar valores morais e a desenvolver suas virtudes, proporcionando uma base sólida para que esses jovens escolhem seus caminhos, formando assim melhores cidadãos. O escotismo também proporciona aventura, amizade e lembranças que você levará para a vida toda, além de ensinar o valor e a importância de estar sempre disposto a ajudar o próximo. Após certo tempo de movimento, você com certeza terá vivido inúmeras experiências ao ar livre, atividades culturais e situações muito divertidas e instrutivas que com certeza lhe ajudarão muito em sua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.